Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos dando continuidade ao Minuto CPC da OAB Santos e hoje vou falar com vocês a respeito do julgamento antecipado parcial de mérito, uma novidade prevista expressamente no artigo 356 do novo Código de Processo Civil. Dispõe o artigo 356, que o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um dos pedidos ou parcela deles se mostrar incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento nos termos do que determina o artigo 355, que trata do julgamento antecipado do mérito. O clássico exemplo que a doutrina nos traz a respeito do julgamento parcial de mérito é o divórcio. O divórcio pode ser decidido parcialmente o mérito, o juiz decretará o divórcio do casal e, no momento posterior, julgará a partilha de bens ou até mesmo os alimentos entre os cônjuges. O recurso cabível contra a sentença parcial de mérito é o recurso de agravo de instrumento por expressa previsão legal. Não caberá apelação nesse caso, muito embora se trate de sentença. Esta é uma observação que se faz necessária para que os operadores do direito não se utilizem do recurso inadequado. A sentença parcial de mérito pode ser executada desde logo, sem necessidade de garantia do juízo, ainda que pendente recurso combatido contra aquela decisão. Esse foi mais um Minuto CPC. Se você gostou do vídeo, curta e compartilha e siga a nossa página nas redes sociais. Obrigado! Minuto CPC